O seu corpo me sandeia e esses olhos com os demais Seu senhor de muita areia me convida pra ficar Tudo em câmera lembra quando o vento de beijão E o coração me disparou Disposideros isso com o seu corpo O seu corpo meen sim eijo eu atenção e lhe do céu Numar, numar, numarão numar, numarão numar, numarão mundo mar mundo mario que não se vol numar, numar, numarão numar, numar, numarão numar, numar, numarão a gente fica sentindo O seu corpo me senteia, esse sol escondi mais Sei se hoje lucharei a mim com vida pra ficar Tu vai caminar, lembra? Quando o vento te beijou, meu coração me disparou Despojido e eroso com você Eu tenho tudo pra te ver dançando, dançando Despojido e eroso com você Eu tenho tudo pra te ver dançando, dançando Humar, 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 hum Não é que você se gosta Humar, 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 humar Humar, humar, humar Um mar, um mar, um mar, um bar parou O que é isso?